Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha de spray anti-insetos, anti-mosquito, eu não sei como é que fala. Um spray pras muliçoca. Então assim, é muito bom, é facinho de fazer, bem simples e ele é ótimo. Tem algumas passagens importantes que vocês têm que fazer, algumas coisas que você tem que fazer importantes na receita. Segue o passo a passo certinho, que vai dar certo. É bem simples de fazer. Nesse vídeo eu tô utilizando a vodka pra fazer essa receita, mas eu sei que no Brasil vodka é um pouco mais caro, então você pode tá utilizando a cachaça, tá? Que é a mesma, mais ou menos a mesma coisa na receita. Eu espero que vocês gostem, eu vou deixar também escrita aqui a receitinha no box de informações, caso você não entenda bem, não escute bem, tá bom? E é isso, bora pra receita. Bom gente, então, vamos lá. Pra fazer esse repelente, a gente vai precisar de 85ml de água mineral, não com gás, tem que ser água mineral. Você compra aquela da garrafinha. E vamos precisar de 15ml de vodka. Então eu peguei um contenitor daqueles de remédio e medi 15ml. Vamos precisar também, gente, de 5 gotas de óleo essencial de citronela e 3 gotas de óleo essencial de lavanda. Se você não tiver esses dois óleos, você tiver só um deles, você pode utilizar um deles, tipo só o de lavanda, 8 gotas, ou só o de citronela, 8 gotas, tá? Mas eu tenho eles dois, então eu vou utilizar os dois, que assim também fica melhor. Aí a gente vai precisar também de um contenitor, assim, né, que tenha o esprucino pra você poder utilizar. Esse aqui, ele era de Bepantol, eu tô reutilizando ele. Pra fazer esse repelente, você primeiro vai pegar a água, vai esquentar ela e depois você vai apagar o fogo e vai esperar esfriar, que é pra, tipo, esterilizar a água. Eu já fiz esse processo com o meu pra adiantar o vídeo. Daí a gente vai pegar aqui agora, gente, a vodka e vamos colocar os óleos essenciais. Então eu vou colocar aqui os óleos. Eu vou colocar na vodka só e vamos misturar. Vou misturar aqui com parede de dente porque eu não tenho nenhum colher de plástico. E aí depois a gente vai pegar a água e vamos versar aqui a mistura de vodka com óleo essencial na água. E aí tá pronto. Agora a gente vai colocar aqui no nosso contenitor Aspruzzo. Ele é um contenitor de 50ml, mas aqui a quantidade de produto que você vai ter de repelente é de 100ml. Então aqui vocês podem ver que sobrou um pouquinho ainda. Eu vou colocar em outro contenitor. Você fecha, você pode carregar na bolsa e tudo. Antes de utilizar, gente, esse repelente, você dá uma chacoalhada nele antes, tá? De utilizar. Você também pode passar ele na roupa, porque ele é bom também, não vai machar a sua roupa. E você tem que deixar ele longe de crianças, tá? Passar na boca, essas coisas assim por causa do álcool. E também faz atenção pra não passar na região dos óleos e tudo, porque você sabe que contém álcool, tá? Você pode passar ele também, quando a murniçoca te morder, você pode passar por cima das mordidas de murniçoca. Cada vez que servir. E como eu falei, agitar antes do uso. O cheiro, gente, da essência, ela pode ser que depois de um tempo ele soma um pouco. Você pode estar colocando um pouquinho mais aqui dentro de essência, se você quiser um produto mais cheirosinho. Ou você pode utilizar uma essência bem natural, uma essência verdadeira, que é assim, igual a essa que eu utilizei. Que aí o seu produto vai ficar cheiroso por mais tempo. Então, gente, essa é a receita. Eu tinha feito um spray anti-mosquito também uns tempos atrás. Só que eu não sei o que aconteceu, que essa receita sumiu. Eu não sei se deu direitos autoriais, eu tive que remover ela do canal. Daí eu pensei em fazer outra, só que essa eu fiz completamente diferente dessa outra que eu tinha feito. Que essa outra também, ela é muito eficaz, muito boa. Só que tem muitas pessoas que têm alergia de um certo produto que eu utilizei, né? Que era o cravo, então eu preferi fazer uma diferente. E é essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí